Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite, porque eu acho que é um honro, eu não apresentei nisso, enfim, porque eu estou presente na sessão de homenagem do professor do Zé Carlos Barbosa Marina. Então, eu quero agradecer e, realmente, eu considero isso de um momento único e muito importante, que pode acompanhar o professor desde os bancos escolares com o seu nome e continua sendo através dos livros. Quero aqui cumprimentar a nossa presidente, Rita Cortes, cumprimentar o Luiz Eduardo, Barbosa Maria do Carlos Roberto, o nosso chefe da área de processo civil, o doutor Avila Luiz Ferreira, e a doutora Bruna Brasil do Maris e todos os colegas aqui presentes e palestrantes. E eu sempre digo, não é difícil falar de professor Zé Carlos. E, principalmente, para mim, por isso que eu queria ouvir primeiro os senhores Barbites para não falar o que ele falou. Porque eu tenho tanto material de professor Zé Carlos, de tantos anos e de tantas homenagens que, às vezes, eu não sei por onde eu começo e por onde eu termino. E, por incrível que pareça, eu estava dizendo aqui, porque eu fui muito precoce, não é? Porque a gente pode ficar preocupado com a minha idade, que eu entrei no IAB, exatamente no ano de 1978, pelas mãos do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, que assinou a minha pedido de admissão, junto com o Eduardo Seaba Fagundes, que presidia, à época, o Instituto. Então, eu estou praticamente o decano hoje aqui. Não sei se é a Jutosh, mas é o mais antigo, mas era um garoto ainda, eu não creio. Enfim, então... Felizmente, você é o mais antigo. Que pena. Eu queria, então, dividir em dois momentos essa minha fala. A primeira, em homenagem ao professor, em alguma coisa que o Sérgio não tenha falado, e tem muitas, e também a contribuição da obra dele no novo Código de Processo Civil. Porque é muito importante verificar que o trabalho do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, nós vamos ver isso, escrito há 30, os trabalhos dele, 30, 40 anos atrás, inspiraram fortemente a comissão do novo Código de Processo Civil. Não precisa ir além, né? Dentre os membros da comissão, o professor Fuchs, que presidiu, eu, os alunos dele, todos sempre participei, e todos os outros professores, o Humberto Odoro, o professor, por exemplo, Alvim, o Bedak, o Humberto Teodoro, todos eles conviviam com o professor e os mais jovens conheciam a obra dele. Então, a influência dele é fortíssima e continuará nascendo, porque os livros dele, principalmente os temas, são livros, que eu diria, eternos e ultramodernos, como nós vamos poder ver daqui a pouco. Então, sob uma curiosidade, o professor Zé Carlos começou, imaginem, como professor, Daniel era de professor de português. De português, quer dizer, ele já estava no caminho certo lá no Instituto Guanabara, na Rua Marise Barros, enquanto ele era estudante de direito, no período de 1949 a 54. Eu costumo dizer que ele não largou mais o vício desde aquela época, e, em seguida, logo que ele se formou, ele foi professor assistente de processo penal na Nacional de Direito, onde ele se formou, do Eliternag. Foi professor da PUC, em disciplina de fundamentos do direito, também da Cândido Mendes, Teoria Geral do Processo. E ele fez dois concursos de vida essência, um pré-nacional, em 1963, com tema sobre questões prejudiciais e coisas julgadas, que é um livro primoroso. Eu, quando vou examinar hoje no doutorado ou no mestrado, vou examinar no doutorado, eu levo as duas teses do professor Zé Carlos. Esta é a que o Bermúdez mencionou, de 1969, na UERJ. E, porque, novamente, as teses têm 500 páginas, 600. O Zé Carlos já é 110 e a outra 120. Com o que havia de melhor em doutrina nacional, estrangeira, e um primor de redação, com um livro enxuto, que, até hoje, é referência para esses temas. E, coincidentemente, o Sérgio Bermúdez disse que conheceu o professor Zé Carlos justamente quando ele fazia o exame. Aí, em 1967, lá na UERG, chega à Universidade do Estado da Guanabara, onde eu estudei ainda, no Estado da Guanabara. E eu digo aqui, que é muito interessante, que foi, justamente, no ano de 1969, no casarão da Faculdade de Direito da Antiga Universidade do Estado da Guanabara, Salão Nobre, que o mestre, a quem conheci naquele evento, eu era estudante. Eu ainda estava no segundo ano, ali, o processo era só a partir do quarto. Estava tendo um burburinho ali em cima, um exame, e eu me dirigi para lá, e botei a quem conheci naquele evento, defendeu em concurso público para livre decência a sua segunda tese intitulada O Juízo de Admissibilidade no Sistema de Recursos Civis. Eu não vou dizer a banca, faltou um, que o Bermúdez falou, além do Germão de Brito, Cláudio Vena de Lima. Aí eu ponho, foi então naquele momento que o jovem mestre que despontava, demonstrou todo o seu talento, cultura e uma dose de fina ironia, reveladores de maturidade precoce na área que escolheram como especialidade, enfrentando com ampla vantagem aquela terrível banca que procurava, sem sucesso, questionar o seu trabalho. Foi a primeira vez que eu vi um concurso, assim, de livre decência, e o pessoal lá, aqueles todos catedráticos lá, o professor Zé Carlos estava no banho, jovem ainda, e eu ainda pensei, poxa, mas que rapaz, ele foi o gado, porque ele estava enfrentando aquela banca, mas foi. E eu achei aquilo o máximo. Aí eu escrevi, mal sabia o mestre que começara a despertar nos seus futuros alunos e assim foi ao longo de toda a sua carreira a vontade de um dia seguir os mesmos passos. O professor Zé Carlos, então, passou a dar aula só na UERJ, só no UERJ, e a primeira turma que ele acompanhou do início ao fim, de 7-1, 7-2, foi a minha turma. E todas as turmas dele, foi o paininho, foi o patrono, e havia uma disputa qual era a turma preferida dele. E eu sempre dizia, e isso é verdade, Carlos Roberto pode dizer até mais que a do Carlos Roberto, era de 72, realmente. Mas, quando o Zé Carlos era perguntado qual era a turma que ele mais gostava, ele dizia o seguinte, na casa do pai existem muitas moradas. Ele respondia assim. Enfim, então, em 1979, como o Bermúdez falou, ele submeteu um concurso de professor titular, com uma tese mencionada pelo professor Sérgio Bermúdez, e, além da Regina, nós tivemos também o professor Frederico Marcos e o Egas Dirceu Muniz de Aragão. Então, existe também um dado muito importante aqui, muito importante, que o professor Zé Carlos também, além de professor e juiz, ele foi um magnífico advogado, ele era o procurador-chefe da Procuradoria Judicial, que era... Eu era estagiário da Procuradoria, no quinto período, e depois eu fui redator, se eu não podia ser assistente jurídico, então, me arrumaram um cargo lá de redator para ficar lá, era um grande estagiário, era o professor Zé Carlos, Sérgio Ferraz, Eduardo Sérgio Fagente, Rocha Lagoa, mas era uma escola, né? E o Zé Carlos era o chefe da Procuradoria Judicial. Então, era um advogado também, de ponta, aliás, em tudo que ele fez, ele fez bem feito, mas o magistério, eu sempre digo que era um dom divino, o magistério para ele. Então, e aí existe um dado interessante, quando ele fez concurso para Procurador do Estado, ele foi examinado, foi o primeiro colocado, naquela época Procurador do Estado, nos príncipes, raríssimo, sete vagas, oito vagas, era uma coisa... E o Zé Carlos foi o primeiro colocado, e foi nesse concurso dele que ele conheceu o mestre dele, que ele teve mestre, que foi Luiz Machado Guimarães. Luiz Machado Guimarães, que foi um grande advogado, para quem conheceu, eu conheci ele de estudante, porque ele faleceu relativamente cedo, e ele foi professor do Zé Carlos, e ficou tão impressionado com o Zé Carlos, porque ele não era um grande processualista, o Machado Guimarães, que resolveram, eles se encontravam toda semana na casa do Machado Guimarães, e fundaram a escola, ele brincava, o Zé Carlos, processual de Copacabana. E o Zé Carlos dizia, com dois únicos membros, ele e eu, e assim começou. Mas, em 1972, quando a nossa turma se formou, isso é uma situação bem interessante, o Zé Carlos resolveu, vamos dizer, trazer de volta a escola processual de Copacabana. Então, nós tínhamos uns dez alunos, mais ou menos, da nossa turma, que íamos toda quarta-feira na casa dele, ter aulas de pós-graduação, de tudo, de direito, trazer os clássicos, os carmelotes, que eu vim. Isso eu, praticamente, o Carlos Roberto resolveu quase mais de dez anos, assim. Uma coisa, assim, incrível. Eu faço uma brincadeira aqui, eu levava bala para os meninos aqui, o Carlos Roberto e ele aqui, uma jujuba, drop. E, enfim, a gente tinha um tratamento incrível, dando energia com a esposa do professor, enfim, era uma coisa, assim, inacreditável. E a gente teve esse curso de pós-graduação. Eu costumo dizer que foi o melhor curso de pós-graduação, mais silencioso, mais importante, que um dia eu pudesse imaginar ter. Tanto que, quando eu escrevi esse artigo, eu botei pós-graduação pela Escola Processual de Copacabana. E, aí, o professor reunia e, depois, ele reuniu mais uma turma, que foi a turma do Carlos Roberto. Carlos Roberto, em 1996. Foi do Luiz Eduardo. Ah, foi do Luiz Eduardo. Nossa, eu estou aqui... Isso é explicável pela idade. A gente confunde um pouco. Mas, foi do Luiz Eduardo. Ele voltou, porque é a nossa turma, nós ficamos uns dez anos, depois, ou mais. Aí, depois, em 96, ele voltou novamente, honrando as tradições. E o professor Zé Carlos, também, é uma pessoa sensacional. Ele era a pessoa que ajudava todos os seus alunos, sem dizer que ajudava, sempre preocupando. Ele participou... A gente participava de tudo, casamento, batizado, etc. Eu não esqueço duas coisas aqui. Uma, quando meu filho Paulinho nasceu, já aqui do IAB, tem mais de 40 anos. Já Carlos e a Dona Gil, que eu não queria ser, foram visitá-la em casa. E, uma vez, eu não sei se Carlos Roberto sabe disso, ou Luiz Eduardo, a minha esposa convidou sua mãe e seu pai lá para o almoço, para os filhos. E ela estava muito preocupada que ela ia fazer feijoada. Ela ligou para a Dona Gil, que disse, mas, Gil, seus filhos comem feijoada. Aí, ela disse, eles comem tudo. Então, ele era uma pessoa realmente presente. Acho que era uma pessoa solidária, sim. Muito solidária. Do modo dele, do modo dele, cada vez em sua característica, fazia as coisas, ajudava, estava presente discretamente. Enfim, cada um. Bom, então, eu vou e me perco. E as aulas dele? Eu sempre dizia que ele foi excelente procurador, desembargador. Eu tive a sorte, porque eu fui aluno dele, eu estejei com ele na procuradoria, eu trabalhei logo depois de formato, como redator. E, também, por sorte, quando... Sorte minha, evidente, quando ele foi desembargador, eu fui promovido a procurador de justiça. E eu era o procurador da Câmara dele, que ele presidia no Tribunal de Justiça. Também estive com ele durante muitos anos na procuradoria. E posso dizer, eu vou discordar dos senhores Bermondes, porque eu via o julgamento, se acompanhava e dá os pareceres, que eu, além das colocações técnicas, era um juiz extremamente prático. Aquela Câmara era tão fantástica, imagina, tinha o Mannes, tinha o Marcos Faver, tinha o Miguel Pachá, o Zé Carlos. Então, aquela Câmara julgava um processo em 30 dias, 35. Uma vez eu encontrei uma advogada que tinha sido minha aluna, olha, naquela quinta Câmara houve um negócio. porque julgaram o meu processo em 35 dias. Eu estou lá e a gente julga mesmo em 35 dias, inclusive como parecia a DNP, porque tudo lá funcionava realmente. E a pessoa não estava acostumada com isso, achavam que tinham armado alguma. e, então, o professor Zé Carlos na Câmara foi excelente. Mas, eu voltando aqui, enfim, a coisa que fica informal, ele como professor era incrível, realmente era um dano que ele tinha, não só como professor, porque ele conseguia ser técnico, muito técnico, muito técnico na aula, e muito claro, é muito difícil você ter extremamente técnico e ter uma clareza absoluta, e ele conseguia isso tudo. As turmas naquela época tinham 100, eram 300 e quase 150 alunos, as turmas, eram turmas imensas, e aquilo entupido. E tinha muita gente que vinha assistir a aula do Zé Carlos de outras faculdades, e de outros pendidos. Aquilo ficava... Aí, tem um evento interessante, durante uma aula, faltou luz, era à noite, dava aula à noite, dava aula à noite, faltou luz. E aí, faltou luz, todo mundo continuou no maior silêncio, e o professor continuou dando aula, sem nenhum problema. Uma vez, ele estava dando aula, faltou luz, foi um malgazarra, incrível, não é a diferença. Não, isso é fato. E, muitas vezes, uma vez que ele chegou na faculdade, eu não me esqueço, nós estávamos lá embaixo, ali, na WEG, no Casarão, e, de repente, chegou o Zé Carlos. Eu disse, o que houve, professor? Não tinha muito trânsito, eu parei meu carro lá e vim correndo para chegar atrasado à aula. Ele não faltava à aula, na aula inteira, uma coisa realmente impressionante. Duas coisas interessantes durante a aula dele, ele trazia umas figuras interessantes para a aula que a gente não esquecia jamais. Por exemplo, o agravo retido hoje, que era antigamente, o tipo, o agravo no alto do processo, que é o agravo retido hoje, ele fazia, na aula, ele dizia que era, lembrava a fábula da bela adormecida, não ficava lá dormindo o agravo, depois ele podia ser despertado ou não, lá no tribunal. Não era uma coisa realmente que você não esquece. uma outra também muito interessante, o problema do efeito devolutivo na apelação, isso é uma coisa complicada. E ele explicava o efeito devolutivo na apelação, lembrando as curvas da Cláudia Cardinali, que na época, ficava jovens aqui, e eu se desinteressar totalmente hoje pelo direito. Mas, na época, não. Era uma artista famosíssima, lindíssima, e ele descrevia o efeito devolutivo, e aí, numa alusão a isso, sem nem demérito a ninguém, porque nós não temos muito mulheres e com meninas que podem ser utilizados para o exemplo. Mas, nessa época, era Cláudia Cardinali e eram coisas que você gravava, porque eram aulas sérias, muito sérias, mas, ao mesmo tempo, ele usava figuras que ajudavam muito a compreensão. Enfim, eu não vou falar das conferências do professor, porque foram mais de 60 congressos, enfim, ele teve a relatoria de 11 congressos internacionais, e o professor Zé Carlos, ele não era um precessionista famoso só no Brasil, ele era um precessionista famoso em todo o mundo. Ele, para mim, ele era, eu acho até que o Zé Carlos, a obra do professor Zé Carlos, a profundidade da obra do professor Zé Carlos, não tem igual. não tem igual para mim, não tem igual. Os temas de processo civil, o mesmo Capelotti, que foi um grande precessionista para mim, eu falo isso também de conhecer alguma coisa de leitura que eu realmente não consegui ver trabalhos. Eu escrevi trabalhos em várias línguas, enfim, em francês. o professor, por enquanto, falava tudo o que se imaginava, entendia bem, até alemão, não é o Luiz Eduardo que ele aprendeu, era realmente, no mesmo tempo, para pessoas extremamente simples, o professor Zé Carlos. Ele não era uma pessoa simples, e era o que mostrava toda a grandeza dele. A obra dele, o Bermúdez falou, e eu trouxe aqui também, mas eu juro que não vou, enfim, prender vocês durante muito tempo, que o Zé Carlos falava que os discursos, eles devem ser sempre curtos, e de preferência bons. Mas o curto, para ele, era o mais importante, um longo. E eu tenho um trabalho aqui, que eu vou até publicar agora, um trabalho que eu fiz, para um livro em homenagem a ele, que o Instituto de Direito Processual está fazendo, a contribuição da obra do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, para o novo Código de Processo Civil. E eu mostro aqui, nesse trabalho, toda a contribuição do professor Zé Carlos, e a influência que ele teve no novo Código. E eu também, o professor aqui, quando foi feito o novo Código, ele já tinha parado, vamos dizer, há muito, já estava um pouco cansado de Direito, tanto que, quando eu visitava ele, o Direito não tocava direito, só livros, gostava de ler alguma coisa, mas, Direito ele estava um pouco, já, porque ele era muito requisitado para tudo, ele realmente era uma pessoa muito exigente, com o trabalho, com tudo. Enquanto o processo civil aí veio, o professor Sérgio Bermudes, o Sérgio Bermudes lembrou da obra dele, Sobre o de Consórcio Unitário, eu acho realmente uma das melhores obras do Zé Carlos. O segundo da conexão, também acho bom, mas tem outros que eu considero melhores. Mas esse Elite Consórcio Unitário é fantástico, o professor, além de conseguir sistematizar os tipos de Elite Consórcio, na exceção do facultativo, botou o regime unitário comum, que hoje todo mundo sabe, mas na época ninguém sabia, o código era em horror, o código de 39, e o Zé Carlos tem uma coisa interessante também, no código de 73, 73, a comissão era Federico Marques, Luiz Antônio de Andrade e Machado Guimarães, os três. E eles chamaram o Zé Carlos, o Zé Carlos participou da banca, extracionalmente, todas as reuniões, como secretariou, e as reuniões eram feitas aqui no Rio, por causa do Machado e o Luiz Antônio de Andrade, Frederico Marques, já se ficava em São Paulo. E essa comissão, foi uma proposta do professor Zé Carlos, ele propôs uma redação sobre o Elite Consórcio Unitário para o Código de 1973, que não foi adotado pelo BUSAID, ficou aquele, acho que é o 47, que era um horror. E nós colocamos no artigo 116 do Código do Processo Civil, de 2015, um artigo exatamente com a redação que o professor Zé Carlos propôs lá em 1972, que foi dois, porque três, era para o concurso, de titular que não foi, 78. E diz o seguinte, o Elite Consórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os Elite Consórcio. Quer dizer, é um conceito que ele fez, propôs para o Código de 1973. Outra coisa também que o Zé Carlos sempre defendia, todo mundo fala em contraditório participativo, que o juiz tem que fundamentar. o professor Zé Carlos, já nos seus temas na segunda série, em 1980, 80, 30, do Código do Processo Civil Novo, 2015, 35 anos. Ele escreveu um trabalho A Motivação das Decisões Judiciais como Garantia Inerente ao Estado do Direito. E ele dizia, tratar-se de garantir o direito que tenha as partes de serem ouvidas, de ver examinadas pelo órgão julgador às questões que houverem suscitado, esta prerrogativa deve estender seu direito de ação, que não se restringe, segundo a concepção de hoje, prevalente, à mera possibilidade de pôr em movimento mecanismo judicial, mas inclui de fazer valer razões em juízo de modo efetivo e, por conseguinte, de reclamar do órgão judicial a consideração atenta dos argumentos e provas trazidas aos autos. E ele, novamente, em 1986, num escrito em homenagem a Héctor Zamudio, que foi publicada na revista de Instituto Colombiano Direito Processual, em 1986, ele volta a esse problema de que as partes devem ter o poder de influir igualmente na marcha e no resultado do processo. Também aqui, na mesma linha, na quinta série dos seus temas, em 1984, ele escreveu, como relator geral, escreveu aqui em francês, um trabalho sobre os princípios fundamentais do processo civil em cotejo com a nova Constituição brasileira e ele, novamente, pontuava a necessidade de todos os argumentos serem examinados pelo juiz na sentença. e hoje, se nós formos ao novo quadro do processo civil, no artigo 7º, que diz que é assegurado as partes, o tratamento paritário em relação aos exercícios de direitos e faculdades, o artigo 9º, não se propõe a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, o décimo, o juiz não pode se dir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidades de se manifestar, quer dizer, todas essas normas que são normas fundamentais que nós colocamos nos dez primeiros capítulos, retratam todo esse trabalho do professor Zé Carlos lá nos idos de 1980. Em 1979, ele já escrevia também sobre julgamento e ônus da prova, todo mundo fica, ônus da prova, inversão. Em 1979, ele já falava sobre isso e falava justamente sobre a boa-fé. Imagine, hoje todo mundo fala em boa-fé, em 1979 ele já falava. Ele dizia que ambos os litigantes são convocados a colaborar no descobrimento da verdade, cooperação, independentemente dos respectivos interesses. Assim é que a lei espera de um e de outro que não omitam de caso pensado os fatos essenciais ao julgamento da causa e um devido esclarecimento que não ocorre apenas a parte interessada. E está lá o novo Código de Processo Civil, artigos 5 e 6, sobre a boa-fé, a cooperação e assim por diante. Um detalhe também muito importante, quer dizer, ficou, todo mundo fica muito impressionado com o novo Código, o novo Código trata das convenções processuais, né? Puxa, que coisa sensacional, as convenções processuais, as partes, e é sensacional, evidentemente, as partes poderão dispor do procedimento, regular o procedimento, isso é excelente, isso foi uma conquista realmente do novo Código de Processo Civil, mas eu quero lembrar aqui, um trabalho do professor escrito em outubro de 1981, olha o que que ele dizia, entre os assuntos que no Brasil aguarda o interesse dos estudiosos, figura, sem dúvida, o das convenções celebradas pelas partes sobre matéria processual. E naquela época, eu estou pulando um pouco, ele já dizia que era possível celebrar convenções, naquela época, sem que tivesse regulado, ele dizia que era possível celebrar convenções fora dos casos estabelecidos no Código de suspensão de processo, distribuição de prova, ele já sustentava, dizer, restrições desse tipo não eliminam, como é óbvio, a possibilidade limitada, embora de convenções processuais, fora das hipóteses previstas, expressos, verbos em lei. Aí ele dizia, nada impede, em nossa opinião, que o autor e o réu se complementam validamente a não indicar assistente técnico, deixando exclusivo em cargo do PI da realização da dirigência, mas também queiram criar, para uma delas ou para ambas, a obrigação de assumir determinado comportamento, de praticar ou deixar de praticar certo ato processual, não recorrer, desistir do recurso, não executar a sentença, isso tudo é possível hoje, convencionar uma cláusula sem recurso numa convenção processual entre as partes. Então, outra coisa também bastante interessante, é que eu dizia que o professor Zé Carlos tinha uma preocupação constante com a duração do processo e com a velocidade e o ritmo das transformações sem que a justiça se deixe modificar. na quinta série dos temas dele, em 1992, ele tem um artigo, todos eram, mas tem uns que são ultra especiais, a justiça no limiar de um novo século. E o professor dizia naquela época, é difícil conceber que modificando-se tudo e com velocidade sem precedentes, só a justiça deixe de modificar-se. Até hoje é isso. Ninguém escrevia, né? Eu não sei o que estava falando. Basta considerar a imensa probabilidade de que continuem a volumar-se indefinidamente os desafios que com ela se defrontam. O simples aumento da população que entre nós nada faz crer que se detém a curto prazo, já seria por si só a causa de sobrecarga de trabalho. Nem se trata apenas de levar em conta a progressiva elevação do número de habitantes. Na verdade, à medida que vão se disseminando o conhecimento dos direitos, a consciência da cidadania, a percepção de carência, a formulação de aspirações, correlatamente emerge na população já existente, a demanda até então contida sobre a percentagem dos que pleiteiam, reclamam, litigam, por maior relevância o que posso assumir, outros meios de solução de conflitos. Seria perigoso apostar muito na perspectiva de um desvio de fluxo suficiente para aliviar a pressão sobre o congestionamento dos canais judiciários. E o professor Zé Carlos se preocupava muito com as reformas e as mudanças e ele dizia sempre que existe um impressionismo e um machismo. Todo mundo tem uma impressão assim, uma impressão dessa e ninguém absolutamente, ninguém faz pesquisa, ninguém faz pesquisa. Eu tive a oportunidade agora no congresso semana passada em homenagem ao professor Humberto Teodoro, eu dei uma palestra sobre dois anos da vigência do novo código, fiz pesquisa sobre conciliação, sobre incidentes de resolução de momentos repetitivos e fiquei impressionado com os sinais positivos que a gente está ocorrendo. Mas vamos saber se está ou não funcionando? Não, não é de pesquisa. A pesquisa era fundamental. E o professor Zé Carlos era um defensor absoluto da pesquisa, fez pesquisas sobre a duração do processo, na época era desembargador, com Miranda Rosa, e ele dizia, vivemos a esse respeito, quer dizer, é feito do que é dando, o que é que precisa ser feito, o que é que não precisa, vivemos esse respeito, mergulhados quase sempre no mais fluido impressionismo, a gente dizia. Todos temos uma infinidade de impressões que convertemos em outras tantas opiniões, mas pouco podemos ter um número razoável de certeza. Se nos indagarem que dados objetivos nos baseamos para discutir, por exemplo, o tema da duração dos processos, seremos forçados de modo geral a confessar de que de quase nada dispomos. O gosto pelos levantamentos estatísticos rigorosos decididamente não faz parte dos hábitos culturais neste como em outros terrenos. E o Zé Carlos sempre voltava a esse tema dizendo da necessidade das estatísticas. e nós usamos isso também quando elaboramos o novo Código com relação aos agravos de instrumento, quando nós reduzimos o número de agravos de instrumento, o que eu acho que foi importante, espero que essa analogia não vingue, porque aqui o Código tem um sistema, o novo Código é um procedimento único, mais concentrado, deixando as questões do agravo para depois, e aí eu começo a dizer, não, mas a competência tinha que ter um grave, os honorários policiais tinham que ter, não tinha que ter, porque o Código não fez assim, mas o jogador quer reescrever o Código do modo que ele acha que ele deveria ter sido escrito. E não foi essa a proposta. Por que, por exemplo, qual a sua competência? O que nós sabemos? Foi o Rio de Janeiro. Qual é o juiz competente? Da vara empresarial ou da vara civil? O voto de meio tem esse problema. que é uma bobagem, porque se o recurso subir, nós não temos o Código especializado, empresarial ou em civil? E o novo Código trabalhou com um procedimento único, limitou o recurso, mas ao mesmo tempo deu um poder ao tribunal de sanar todas essas militares, determinar a prova lá, programar quem é competente, juiz empresarial ou civil. Vamos anular para voltar porque não era empresarial ou civil. Isso não tem cabimento, o tribunal mesmo. Pode e a lei permite que ele julgue. E quando nós estamos com um problema de justiças diferentes, federal, estadual, trabalhista, o Código tem a saída do conflito de competência. Está abriu o conflito. Então, as pessoas criam, e aí hoje o STJ está julgando a possibilidade de aplicação analógica. Simplesmente vai quebrar o sistema do Código, porque as pessoas não tem ideia de como foi feita as pesquisas. Agora eu pergunto, alguém fez alguma pesquisa para dizer o seguinte, quantos recursos de agravos de instrumentos sob incompetência absoluta foram feitos? É o que o Zé Carlos diz, ninguém sabe. Quantos foram previdos? Ninguém sabe. Eu preciso saber se eu preciso modificar. Se eu tenho 0,0001 que deve ter, eu vou modificar todo o sistema? Não tem cabimento. Daí a pesquisa, a importância. E o professor Zé Carlos, eu tenho outros textos aqui dele, sobre a pesquisa e, enfim. E ele também, com relação à conciliação, ele tem um trabalho sobre a conciliação, também excelente trabalho, incentivava a conciliação, a autocomposição, em vários trabalhos que ele escreveu. um comunicado, o Congresso Nacional Argentino de Direito Processual, ele escreveu, foi publicado na revista Uruguaia, breve notícia sobre a conciliação no processo civil brasileiro. E ele já fazia crítica naquela época, dizendo, como é que eu vou fazer uma audiência de conciliação depois que as partes contestaram, apresentaram, não vai dar certo. A audiência tem que ser antes, como o novo código fez aqui. anos e anos e anos depois. Ah, sobre recursos tecnológicos. Eu estou me alongando muito? Não, não. Sobre recursos tecnológicos. Olha, recursos tecnológicos, naquela época o professor já falava. Ele dizia o seguinte, estranha resistência à aceitação de peças forense. a gente dizia que naquela época não aceitavam peças forenses, sobretudo de recursos transmitidas por meio de sistemas que já se incorporaram em tantos terrenos ao cotidiano das sociedades modernas, como o Telex e o Fax. E eu dizia que era absurdo não aceitarem nesses modernos meios daquela época. Imagine hoje como era o processo. E ele dizia, beiram o pitoresco, para dizer o menos, os argumentos invocados a propósito deste último. Não está reconhecida em original a firma do advogado. É isso. Imagine. Ele já criticava. Segue o professor essas e outras manifestações de reacionarismo judicial, o tempo naturalmente se encarregará de recolher ao museu de curiosidades históricas. Ali poderão contemplá-las divertidos os pósteros, ao lado de mais antiqualhas, como hão de ser, por exemplo, algum dia, as cartas precatórias e rogatórias para tomadas de depoimentos, substituídas pela comunicação pessoal entre o juiz da causa e o depoente, onde quer que se encontre, através de um aparelho de televisão ou por meio ainda mais perfeito que se venha inventar. Ele não tinha nem ideia de computação, de nada disso. Ele dizia... E foi mesmo, porque nós acabamos no novo Código com isso, com o regime de cooperação nacional e internacional que está lá no novo Código. Hoje os precatórios e rogatórios ainda usam. Ele não precisa mais usar. Enfim, acostumar um pouquinho com as ideias novas demora um pouco. Então, o professor também tinha... Isso aqui é sensacional. Ele ficava adorrecidíssimo com essas invenções. As pessoas começavam a inventar nomes. E ele ficava... Ele não gostava disso. Ele... Eu vou ler um trecho dele aqui, que é ótimo, que é bom que a gente traz ele para a mesa. Ele redigia como poucos. Ele tinha, quando falou o Sérgio, uma ironia muito refinada. E ele, falando sobre a linguagem processual, ele diz o seguinte. É um pouco grande, mas vale a pena. Em larga medida, a linguagem processual é e não pode deixar de ser uma linguagem técnica. E a nenhuma linguagem técnica se concebe a esperança de ser entendida com facilidade por qualquer pessoa. E ele dizia, já proclamei e volto a proclamar, que são e serão sempre misteriosas para mim as razões pelas quais se há de chamar remédio heróico ao mandato de segurança, ou a peridade e resignação derradeira ao recurso extraordinário. Para não mencionar outros frutos da inventiva do foro, vários dos quais raiam pelo grotesco. Devemos conformar-nos com o fato de que termos científicos raramente têm sinônimos. E vale mais reproduzi-los tantas vezes quando for necessário do que entregar-nos a exercícios desvairados de esrotismo vocabular. Aí ele continua. O geômetra, ele diz o seguinte, o geômetra não cora de repetir pentágono enquanto fala do polígono de cinco lados. Nem o biólogo de aludir reiteradamente a cromossomos, sempre que se refere aos corpuscos que resultam da divisão do núcleo e transmitem os caracteres hereditários. Ele continua. Uma rosa é uma rosa. É uma rosa. Escrevia o Gertrude Stein. Uma contestação é uma contestação. É uma contestação. Parafrasei o eu. E ajunto que uma contestação decididamente não é uma peça de bloqueio, nem qualquer coisa do gênero. Aí ele termina com um conselho. Disse um grande estadista que é muito difícil sabermos o que precisaríamos fazer para salvar o mundo, mas é relativamente fácil sabermos o que precisamos fazer para cumprir o nosso dever. Se começarmos por aí, não direi que cheguemos a salvar o mundo, mas talvez possamos contribuir, e não será pouco, para torná-lo menos inóspito. É importante que, sem renunciarmos à ambição dos grandes feitos, nem nos disposarmos das reservas de heroísmo necessárias para empreendê-los, nos lembremos também de cultivar as virtudes menores, medíocres, se assim quiser dizer, no cotidiano profissional. Ouso pensar que, se todos os juízes se dispuserem a aplicar maior empenho em miudezas, como ler com atenção os altos, ou respeitar escrupulosamente os prazos, ainda que os anos 90 se extingam sem mudanças espetaculares, já será diferente e melhor a justiça no limiar do novo século. Isso ele escreveu em outubro de 1992. E outros tantos trabalhos aqui, enfim, que eu quero seguir a risca, aquilo que o professor Zé Carlos falou. Na nona série, a nona série é muito importante, que foi a última, tem várias aqui. Eu sempre dizia que, na oitava série, o professor volta mais uma vez ao seu tema predileto, para mim. Futuro da justiça, alguns mitos, por um processo socialmente efetivo, o processo às partes e à prosociedade. Enfim, mas na nona série, o professor Zé Carlos já estava antevindo, já sabia que sobre o problema dos precedentes hoje, que nós adotamos fortemente no Código, ele não era tão favorável, mas ele na nona série escreveu um importante trabalho sobre direito comparado, já antevindo todo esse movimento. Processo Civil Contemporâneo em Foco Comparativo, em 2003, Correntes e Contracorrentes no Processo Civil Contemporâneo, em julho de 2004, Súmulas, Jurisprudência, Precedentes, Uma Escalada e Seus Riscos, em Março de 2005. E, realmente, a dúvida seria ou não conveniente os precedentes vindas, e ele afirmava sempre que precisariam saber os reais obstáculos à duração dos processos. E aí, sim, nós poderíamos fazer propostas de modificações que poderiam gerar benefícios. E, nesse trabalho, ele volta novamente ao tema da estatística, não é? E ele dizia, aí, lembrando aí, tem uma passagem também interessante, né? Sobre os meios de comunicação que seriam superficiais e inexatos, e ele diz, antes de mais nada, como salientar a absoluta irrelevância daquilo que se pode chamar de exemplificação anedótica. Afirma o professor, quase sempre, quando se traz o assunto à baila, alguém supõe contribuir valiosamente para o debate, citando um determinado caso em que pessoa da família ou do grupo de amigos se via envolvido em pleito de longa duração, né? Aí ele continua, minha tia parte de um processo que se arrasta há mais 20 anos. Continua o mestre, Deveria ser desnecessário sublinhar que comentários desse tipo e nada contribuem para o relacionamento correto do problema. Não precisamos de exemplos acidentais, precisamos, sim, de dados estatísticos colhidos e tratados com boa técnica. E, enfim, ele sempre se preocupou muito com isso e, volto a dizer, nós usamos, quando inserimos os precedentes do novo código, nós estávamos numa realidade, aí quase 100 milhões de processos, quer dizer, não havia como, era necessário diminuir o número de processos existentes, diminuir o número de ingressos de processos e, portanto, aumentar o número de saídas, porque, hoje, o número de ingresso é maior que o número de saída. Quer dizer, tem um número menor de sentenças de novos processos que entram. Então, todo o sistema de precedentes que foi montado foi montado justamente para isso, para que, daqui a algum tempo, nós já temos, para vocês terem uma ideia, nesse último levantamento, 190 incidentes de resolução de demandas repetitivas no Brasil todo. Quer dizer, isso vai produzir um trabalho importante, porque nós vamos, além dos repetitivos, nós vamos poder uniformizar aqueles temas repetitivos e, portanto, vamos acabar com inúmeros processos. Ao mesmo tempo, novos, não teremos ingressos de novos processos, na medida que os temas foram decididos, um ingresso menor e, portanto, um número maior de sentenças de saída. Então, dentro de alguns anos, não sabemos quanto, alguns, nós poderemos ter um equilíbrio nos processos. Enfim, eu vou aqui terminar citando mais dois trechos do professor Zé Carlos. Um desses trechos foi uma conferência que ele fez no dia 20 de junho de 1995 no Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, realizado em Brasília e está publicado na sexta série de seus temas, intitulado, Miradas sobre o Processo Civil Contemporâneo. E o professor Zé Carlos dizia o seguinte, Amigos, nada de exageros. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O processo e o direito e a própria vida não se constroem à força de opções sempre radicais e menos ainda de golpes espetaculares, se não com a paciência de combinar elementos heterogêneos e tentar costurá-los sem grandes alardes, sem demasiada ambição, num conjunto o quanto possível harmonioso. Será pouco, talvez, mas é o máximo que podemos aspirar neste mundo. e também uma... Deixa eu pegar aqui. Quando ele se despediu da primeira turma dele, no discurso da nossa turma, e assim foi durante toda a carreira dele, ele disse, Ides agora dispersar-vos, mas só fisicamente é que nos vamos, em certa medida, separar. As marcas impressas em vós e em nós, pela comunhão a que me referi, essas já se incorporaram ao próprio ser de cada qual. O desafio em tempo e distância, Juntos, mercê de Deus, fizemos algo de belo, e como cantava o poeta, A thing of beauty is a joy forever. Despeçamos-nos, pois, em alegria. Parti. Algo de nós vos acompanha, muito de vós fica conosco. Parti e sede feliz. Obrigado. Obrigado.